E aí pessoal, beleza? Aqui é o Todd. Hoje a gente vai gravar mais um episódio da nossa série aqui de PC Build Simulator, tá? É Esportes Expansion. E agora, galera, nós estamos aqui na Dragons. Olha o investimento que a Dragons fez na gente, galera. É gigante esse local, mano. Olha isso, velho. Estragou ali. Caraca, mano. A Dragons investiu muito na gente, galera. Muito. Galera, provavelmente essa vai ser a última equipe que a gente vai disputar, porque se não me engano, a gente vê aqui no celular, os jogos só vão até esse, tá? E sei lá, eu acho que eu não quero voltar a jogar um dos jogos de outras equipes, porque eu acho que não vai ter o mesmo desafio. Eu acho que vai ficar de continuar sendo sempre as mesmas coisas. Então, a não ser que tenha outro jogo diferente, eu vou ficar somente neste aqui. Até esse aqui, beleza? Beleza? Aqui estamos na Dragons. A gente já tem várias mensagens. Vamos vê-las aqui, ó. A Bladeslash mandou, espero que goste do presente. Sempre que a gente é campeão, os outros jogadores mandam pra gente um troféuzinho, né? Enviei uma coisa pra você. Estou enviando um presente de agradecimento pelo seu trabalho. Bora ver o presente antes de ver as mensagens dos novos jogadores. Olha, aqui tem algumas coisas, eu não sei o que é isso. Ah, são os computadores dos caras, fica aqui. Beleza. Olha isso, galera. Esse aqui foi o primeiro que a gente ganhou, certo? Depois a gente ganhou aqui, ó, da AMG Vendels. Forte Fight. E aqui a gente tá ganhando... Será que é cada equipe? Não sei, né? Olha só, Arte da Guerra, Bladeslash. Um filme aqui da Star Wars e um cubo mágico da Lilithot, galera. É bem legal aí. Elas eram bem chatas, mas eu vou sentir falta. Então, beleza. Bora ver as mensagens aqui, ó. Primeiro, ó. Vamos lá. Temos o Cetaro... O Cetarote. Acho que é Cetarote que chama aqui. Ei, como você está, cara? Tenho lido muito sobre metamorfoses ultimamente. Mudando de uma coisa pra outra. Conheço vários mitos de pessoas que foram transformadas em objetos. Mas sempre pensei no contrário. Você acha que metal pode ganhar vida? Que um computador pode se tornar uma criatura? Eu queria muito pesquisar sobre isso. Você pode devolver meu computador amanhã? Posso, cara? Vamos lá. Xixi. Olá, estou muito feliz em ter você com a gente. Tenho alguns planos de fazer backup da minha coleção de anime esta semana. Ah, é tudo legal, eu juro. Eu só preciso que você se certifique de que o meu PC tenha pelo menos 2.5 terabytes de espaço. Você acha que pode fazer isso até quarta-feira? Seria tão bom, obrigado. Dá pra fazer, tranquilo. E por fim, Frink. Boas-vindas à equipe. Dedos cruzados. Essa temporada vai ser boa pra gente. O PP está meio estranho. Não deve ser nada. Então bora ver os e-mails aqui, galera. É... Parece que é uma equipe mais coreana, né? É, estou com seu novo orçamento aqui. Me disseram que você terá 12 mil disponíveis esta semana. Espero que seja suficiente. Eu acho que é, meu bom. Olá, boas-vindas. Meu nome é Xexun Ho. E você acabou de entrar na melhor equipe de SB Goal do mundo, na minha opinião. Reunimos essa equipe há alguns anos, então você não deve ter problemas para se preocupar ao contrário da nossa equipe Soccer. Não tenho ideia do que Evelyn está fazendo por lá. Esses caras são vencedores. Desde que tenha o equipamento certo e aí é o que você entra. Fico feliz em ter você com a gente. Opa, beleza. É, e Spots aqui da AMD. Olá, estamos muito felizes por patrocinar a equipe e estamos ansiosos pelo que tem... pelo que tenho certeza de que será um relacionamento produtivo. Enfim, essa é só uma mensagem rápida para dizer que gostaríamos que você garantisse que todos os seus jogadores usassem as nossas GPUs esta semana. Beleza, tranquilo. Nosso primeiro jogador é o Cetarote. Enrola a língua, né? Ele é meio tilelé. Gosta muito da natureza, dos animais e tudo isso. E tudo isso faz com você perguntar por que ele entrou para o eSports, não é? Enfim, ele ajuda a manter o resto de nós com os pés no chão. Nada como ouvir sobre a pegada de um carbono de sua máquina. Monstra de jogos para te colocar no seu lugar. Coloque para ele alguma coisa que possa rodar Strike Back Bull com as especificações recomendadas. E espero que ele não pergunte sobre as emissões. A Xixi é uma grande nerd mesmo para os esportes e ela seria a primeira pessoa a concordar comigo. Não é preciso muito para mantê-la feliz, contanto que corra de acordo com o plano. Dá para notar que roubamos ela da Paradox? Ah, ela veio da Paradox, galera. Ela precisará de uma máquina que tenha pontuação de 7 mil ou melhor. Beleza. Então bora, galera. Vou pegar aqui, colocar a maquininha dela aqui. PCzinho legal Esse aqui também Vamos colocar aqui Certo Certo Esse aqui é o PC de quem? Esse PC é o PC tarot Ele quer rodar strike goal, especificações recomendadas Instalado em ponto pra rodar Beleza Então vamos já ligar o PC dele aqui Colocar um pendrive Zão bolado A gente vai ter que fazer umas instalações Ele quer que instale strike goal A gente tem que rodar aqui pra ele também Será que roda? Beleza E como eu tô já mais cabreiro Eu vou colocar tudo no PC deles Galera Porque quando eles precisarem Já tá instalado Beleza Eu acho que tudo que a gente vai precisar vai ser isso aqui A gente não vai precisar de mais do que isso Não, não, não O túnel do PC não precisava Acelera pra mim colocar Papel de parede Beleza Aí aqui eu vou reiniciar agora Já vai ter tudo que ele precisa aí Pra poder A gente mexer no PC dele Esse aqui É o da Xixi Então bora já ligar ele aí Mesma coisa Já bora fazer umas instalações pra ela aqui De algumas coisas que eu acho que a gente vai precisar no PC dela E a gente tem que colocar Ela quer 2.5 terabytes A PC dela é lenta Deve ser que ela só tem só o HD E o HD dela é só daqueles grandes Pra poder colocar anime Mas não tem SSD Tranquilo Colocar um antivírus bolado aqui Colocar um negocinho de luzes aqui pra ela O ruim é que você faz isso Ela vai e quebra Amazenamento, né E esse tem que ter tudo de novo Beleza Vou colocar a pipa de parede Só pra mudar aqui pra ela Selecionar papel de parede Beleza Eu acho que aqui já vai ter tudo que a gente precisa Atualmente Certo? Deixa eu me ver Ah, e o jogo, né Que ela joga Bora reiniciar aí A máquina dela Esse PC dele aqui Tem que jogar Nas especificações recomendadas Strike Google, galera Strike Back Google Tem que melhorar A memória RAM dele E melhorar O processador dele Tá? Bora desligar aqui Abrir a máquina dele, ó O que acontece? A gente já tem Umas memórias aqui, ó Lembra? A gente já pode colocar pra ele aqui Umas memorinhas melhores Vamos colocar desse lado de cá Que tá mais livre, velho Eu coloquei Eu vou colocar esse aqui também Beleza Opa Coloquei aqui sem querer O dele é só isso, né Opa Foi mal Eu acho que ele não tinha pedido nada demais Mais um aqui, ó É, só pedi o PC dele O mais rápido possível Sem problema Beleza Bora terminar de instalar aqui pra ele Bota só Fechar Bora colocar pra rodar aí O dela Ela quer 2TB No PC dela E chegar a 7 mil pontos No 3DMark, galera E A nossa patrocinadora Que é a AMD Pediu pra gente colocar um PC Um GPU, né Uma placa Placa de vídeo Da AMD aqui Vamos ver aqui Qual que é a melhor da AMD Caraca Esse tem uma muito cabulosa Aqui, ó Que é a AMD Randeon 6.900 Vou colocar aquela 6.900 Eita 6.900 Randeon Essa aqui, ó Cara Mas é a melhor Vou gastar 5.000 Só com isso aqui E aí Será que vale a pena? E vale, né Eu acho que vale, galera Muita coisa a gente já tem aqui guardado Então Eu vou comprar Esse PC dele também é pra amanhã, né Beleza Eu já vou comprar aqui Essas placas Pra amanhã Beleza Esse PC dele Vou dar esse Tikego Na Negócia recomendada Cadê Strikeback V-RAM Ah É da placa Né Ah Facilei, galera Na verdade Nem era da Memória RAM, né Era da V-RAM Ali, ó Do Placa de vídeo Tá A gente vai conseguir E A gente precisa de fazer um AMD Ryzen 5 Melhor do que esse Acho que dá pra fazer Peraí Vamos tirar aqui Vamos desconectar A placa de vídeo Já tá vindo uma melhora aí Então bora ver o processador Quais que dão no PC dele Só esse aqui que ele tem Que é dele mesmo Que é o 2066 2066 A gente também tem o Sei lá Que roda Então é só a gente ver aqui Strikeback Go Tem que ser acima do AMD Ryzen 5 É AMD Ryzen 5 Quad Core Tem que ser acima desse aqui Cadê AMD Ryzen 5 Quad Core Que é o 6 Core 5 Quad Core 1400 Nossa Ele é bem fraco Praticamente qualquer AMD Que a gente pegar é melhor Vamos pegar um AMD Mais boladão aqui Nossa Tem vários aí A gente pode pegar um desses AMDs aqui Eu tô querendo deixar a máquina deles lá Boando Essa aqui é a última competição Provavelmente que a gente vai disputar Então eu quero A placa deles bolada Vai ser aqui Opa Vamos deixar aqui Pra gente ver A gente pode pegar qualquer AMD Ryzen 9 Preço Que é o AMD Ryzen Tem esse aqui Ou esse 9 aqui 12 Core 700 12 12 Core 3900X Ele tá aqui Muito bom Então já vou colocar ele Que adicionar o carrinho também Ah e falta o armazenamento da mina Aquela que é 2TB Eu não lembro Cadê o armazenamento dela Cadê o armazenamento dela galera Ela tá aqui Ela tem um HD de 500GB Na verdade ela tem um É um HD mesmo Vou colocar outro HD dela aqui 2TB Tá beleza Bora lá Amazenamento Bora olhar aqui Tem que ser de 2TB Daria pra colocar um M2 No nome dela 2TB Ah vamos colocar De uma vez Um de 3TB Que eu sei que a velocidade De transferência Ele é a mesma Da do 2TB Mas aí na de 4TB Ela já fica mais lenta Então a de 3TB é bom E bora pegar pra amanhã Beleza Aqui por enquanto Tá tudo certo Temos nada a ser feito Nada no celular também Bora passar o dia aqui Encerrar o dia Vai ser a primeira partida Ali do Strike Gol Depois tem a final Ali ó 3 semanas Chega na final Galera Eita Xixi Ei se você tiver tempo Pode colocar algumas Ventoinhas de gabinete Da Corsar Na minha máquina 3 seria perfeito Acho que só tem uma Queda pela marca Tá beleza Filha Vamos mexer aqui Ah cadê as compras Estão aqui ó Beleza Agora a gente vai trocar Muita coisa aqui hein Primeiro bora Colocar O processador Que a gente comprou A gente não comprou o processador A gente comprou Mas não cabe Nenhum dele né Mentira que eu fiz isso Ah ele aqui Não cabe no dele Não cabe na Placa de vídeo dele galera Ah eu sou muito burro Mano Como eu sou tão burro Vamos ver aqui ó PP Ih o outro jogador Ei tem um pedido importante Preciso que meu PC Esteja executando Uma CPU Core i7 Oito mil e oitenta e seis Só isso Ah eu preciso dele Até quinta Ahm Tá I7 Oitenta Oitenta e seis I7 Oitenta e oitenta e seis É isso aqui Que ele quer ó Beleza Tem outra mensagem Tente usar uns cabos vermelhos Na minha máquina Assim como o verde Da natureza Verdes né Falei vermelho A gente já tem cabo vermelho Não tem Temos Beleza A gente tem que pegar Um 266 Que é o processador dele Eu dei mole Eu comprei o caro Para caramba É um bagulho Que a gente nem precisa Dei mole Dei mole Deixa eu só ver aqui Mas o processador dele É um 266 Mesmo né É o que ele não tá conseguindo Utilizar lá Que ele tá fraco Aqui ó 266 Core i5 O dele é um Core i5 Eu vou colocar um 266 Core i9 Vou colocar um Caraca mano Muito jogador É muita mensagem Pelo amor de Deus Eu vou tirar Tem como tirar Aqui na configuração Do celular Não Configuração Sons de notificação Vou tirar isso Chato pra caramba Oi Só estava imaginando Se eu conseguir Alguns cabos amarelos Na minha máquina nova Estive pensando Em tentar por um tempo A propósito Não sei se o Junho falou Mas somos uma equipe unida Temos uma vibe Bem harmoniosa Aqui sabe Eu faço o melhor Para manter isso intacto Por isso Se tiver algum problema Me avise Beleza mano Esse aqui é um cabo amarelo Eu tenho um cabo amarelo Não tenho um cabo amarelo Tá a gente compra Tá galera Eu vou comprar esse aqui 12 núcleos Esse aqui tem 14 núcleos Esse aqui tem 12 Só que esse aqui tem um pouquinho Mais frequência De megahertz Caraca Tem esse 9 aqui LGA 2066 Meu ponto Eu vou gastar Cabos galera Cabos Cabos amarelo O doidão Que é um cabo amarelo Esse aqui Eu vou pegar tudo Para hoje Porque eu tenho pressa Porque esse daqui doido Tá estamos no meio da semana A gente gastou muita grana Já Mas os PCs Eles vão voar moleque Processador Cabe no dele Esse aqui Agora sim A gente vai até tirar aqui O dele Ele quer verde Os cabos Deixa comigo Irmão Você quer verde Os cabos Vou tirar todos Esses cabos Brancos Aqui Para você Beleza Esses cabos Brancos Aqui vão sair Fechou Já vamos colocar Aqui nos cabos Verdes Que é os cabos Que ele quer Beleza Já vamos voltar Com a alimentação Dele Que é essa aqui De 350 Nossa Que alimentação Podre Perro A gente precisa De uma alimentação Melhor Senão Vai aguentar O PC dele Alimentações Não são caras Isso é uma coisa Boa Olha lá 75 Tá vendo Vou colocar Aqui Essa aqui Quero 3 Para hoje Beleza Bora Bora Montar Nele Ali Vai ser Montando O PC Dele Bora Aqui Alimentação Bora Colocar Alimentação Dessa Aqui Cabinhos Verdes Do jeito Que ele Quer Tá Beleza Bora Colocar Vingar Vingar O cooler Dele Tem vários O dele Acho que era Esse aqui Mas tanto faz Qual que vai Colocar Para ele Eu vou Colocar um Melhor Então Ele queria Bagulho Verde Dá para Colocar Esse aqui Tempo Que tempo É esse Ah Não dá Não tem Espaço Para colocar Isso aqui Pelo menos Não tem Espaço Para ser Colocado Ah Então Eu vou Colocar Para ele Esse aqui Também Não dá Só se Essas Memórias Ficassem Do lado De cá Se essas Memórias Ficassem Do lado De cá Talvez Daria Vamos Mudar Elas De lugar Beleza Memória Aqui Essa Aqui É 3.100 Vou Vender As duas Aqui São Podres Galera Deixa Elas Aí Pega Essa Aqui Coloca Ela Aqui Esse Primeiro Negocinho Vai Estava Aberto Fechou Pega Essa Aqui Também Colocar Nesse Aqui Beleza Aí Vai Dar Para Me Colocar Esse Aqui Não Dá Vai Antes Estava Dando O que Daria Não Vai Dar Também Não Tinha Tornado De Trocar De Lugar Coloca Esse Amarelo Também Não Dá Caramba Esse Do Cara Que Não Cabe Nada Será Que Era Por Isso Que Não Cabia Era Era Por Isso Que Não Cabia Beleza Tudo Certo O que Que Falta Para A gente Colocar Ali O PC Dele Agora A Placa De Vídeo Que Vai Ser Essa Que Eu Comprei Aqui Que É Monstra Demais Ela Não Tá Dando Aqui Tá Vamos Remover Isso Aqui Essa Trava Primeiro Beleza E Agora A gente Tenta De Novo Tem Que Ver Por Que Não Tá Dando Para Colocar Ela Ali Tá Assim Vou Colocar Aqui Beleza Isso Aqui Não É Para Você Cabo Já Foi Certo Eu Acho Que O Dele Que Agora Vai Funcionar Estragou Sem Problema Nenhum Cabo Faltando Que Cabo Tá Faltando Você E Você Fechou Cabinete Incompleto Cadê Como É Que Eu Vou Fechar Você Ah Tá Falta Você Fecha Aqui Pronto Para Ser Inicializado Certo Tem Mais Dois PC Ali Galera São Dos Outros Jogadores Tá Esse Aqui É O PC Da Xixi Vamos Desligar O PC Da Xixi Ela Tem Nossa Só Tem Só 8 GB Vamos Tirar Esse 8 GB Dela Aqui É Podre Vamos Colocar Uma Memória Melhor Para Ela Temos Uma De 16 Aqui Já Vai Fazer A Diferença Beleza A U Aqui Dela A gente Vai Tirar Ela Não Pediu Cor De Cabo Né Galera Ela Pediu Cor De Cabo Não É Só Que É Umas Ventuinhas Da Corsair As Ventuinhas Da Corsair A gente Vai Tem Que Tentar Ver Aqui A gente Tem Uma Ventuinha Só Da Corsair Vamos Ver Onde É Que Cabe Ah Tá Tem Que Tirar Esse Primeiro E Aí Dá Para Colocar Dá Colocar Um Corsair 120 RGB LED Bora Comprar Umas Ventuinhas Aqui Corsair 120 RGB LED Pegar Mais Um Aqui Deixar De Reserva Uma Coisa O Dele É Para Amanhã Esses Dois Caras Aqui Vamos Ver Que Eles Já Precisam Não Dá Tem Que Armar Um De Cada Vez Deixar Esse Aqui Esse Aqui É O Do PP Está Lá Cooler De Água Customizado Na CPU O Que Mais Prepediu Core 78086 Eu Já Coloquei Ele Aqui Na Lista Não Já Ou Já Comprei Vai Cortar Só A Paladinha De Cooler D' Água Customizado Só Trabalho Só Trabalho Beleza Acho Que Agora Roda Sem Muitos Problemas Strike Pull Back Estão Até Para Tocar Agora Ele é Para Hoje Então Já Bora Guardar Ali Bora Pegar Esse Aqui É O Do Outro Jogador Do Time Caraca Olha a Máquina Dele Da Hora O Dele É Para Fazer O Que 7000 Pontos No 3D Mark Como Que Abra Essa Máquina Abre Aqui Pela Frente Caraca Mano Não sei nem Abrir A Máquina Do Cara Tem Que Abrir Aqui Primeiro Vou Abrir Aqui Onde Abre O PC Do Cara Não Quero Remover Dá Para Remover Ah Mas Tem Que Remover Aqui Ah Para O Cara Tudo Meio Complexão Mano Essa Aqui É A Placa De Vídeo Dele Placa De Vídeo Dele Eu Já Vou Tirar O Que Eu Já Quero Tirar Colocar Uma Outra Placa De Vídeo Para Ele Já Melhor A Placa De Vídeo Que Ele Vai Usar Vai Ser Essa Aqui Como É Que Eu Vou Instalar Essa Placa De Vídeo Aqui Eu Não Manjo Beleza Vai Pá Aqui Atrás Aí Vai Passar Isso Aqui Para Colocar Ele Não Tem Nenhum Processador Bora Colocar O Processador Que Ele Quis Aí Esse Aqui Foi Ele Que Pediu Não Foi Ou Eu Não Comprei O Dele Ainda Ele Pediu 780 86 Não É Aquele A gente Nem Tem O 780 86 Não Ele Quer Tem Ele Quer Um 780 86 Sendo Que A placa Dele É 20 66 Ele Quer Uma Placa 11 51 Coffee Lake A gente Tem Uma 11 51 Coffee Lake Não Tem Tem Entendi Entendi Pc Esse cara Que É Complexaço Tá Ficando Cada vez Mais Difícil Ainda Mais Pra Mim Que Não Manjo Bem Sincero Pra Vocês Eu Não Manjo De PC Então Tá Muita Ficando Difícil Tá Ficando Bem Difícil Aqui Agora Já Dá Pra Tirar Vou Tirar Essa Ponte Dele Também Que Sei Se A Ponte Dele É Boa Ou Ruim Beleza Galera Tá Sem Nada O PC Dele Que Cabe No Computador São Esses Aqui A A Gente Vai Colocar O Coffee Lake Que É Esse Aqui Essa Vai Ser A Nova Placa Mãe Dele Pra Que Possa Colocar Esse Aqui Que É O Negócio Que Ele Pediu Pra Gente Certo I7 80 86 K É Isso Mesmo I7 80 86 K Bora Colocar Aqui Ó Beleza Esse Ferramento Dele Só Cabe Esse Lero Lero Aqui Ok Seria Até Bom De Pegar Um Outro Né Esse PC Pra Que Dia Pra 3 Dias Seria Bom De Pegar Um Outro Nesse Ferramento Vai Pra 11 51 Eu Vou Colocar Na Especialmente CPU 11 51 Ah Não O De Tem Que Ser De Água Né Ele Que Quer Negóis De Água Não Né O Que É Negóis De Água Esse Cara Aqui Ó Água Nelócio Customizado Pythals Beleza Cara Eu Achei Que Eu Tivesse Um Desses Ártics Aqui Eu Não Tenho Eu Não Tenho Nenhum Ártics Aqui Tenho 11 51 Por que Que Não Dar No Dele Lá 11 51 Então Ah Deixa Assim Galera Memória A memória Dele É Essa Aqui De 4G E Tem Essa Aqui De 8G Vou Colocar Só Essa De 8G Mesmo Por Enquanto Depois Se for Precisa A gente Pega Uma Melhor Beleza Placa De Vídeo Armazenamento Dele Acho Que É Esse Aqui Vai Picar No Seu PC Sem Armazenamento Não Manjo Não Manjo Onde Vai Ser Armazenamento Do Onde A gente Vai Colocar Esse É Ah Tá Aqui Beleza Alimentação Eu Comprei Umas Alimentações Bem Melhores Aqui Essas Vão Vender Serve Para Nada Isso Aqui Comprei Umas Bem Melhores Para A gente Vamos Colocar A placa De Vídeo Dele Que É Essa Aqui Também Que É Bem Melhor Vai Ficar Aqui Tá O Gabinete Que Está Incompleto Agora Agora É Montar Esse Gabinete Vou Colocar Esse Aqui Primeiro Que A gente Já Sabe Onde É Aqui Certo Tudo Certo Sem Sistema Tal A gente Vai Ter Que Instalar Uma SO Para Ele Beleza Já Fazem De Nuno Dela Aqui Galera A gente Vai Precisar Para Amanhã A gente Vai Pegar Algumas Coisas Acho Que É Isso Dela Que Não Precisa De Muita Coisa Mais Não Dela A gente Já Tem A Memória Amazenamento Já Vamos Colocar Se não Ele Fica Aqui Atrás Beleza Que É O que Ela Pediu Antes A gente Vai Colocar Aqui A Placa De Vídeo Vai Voltar Para Ela Realmente Somente Os Cooler Que Vai Encaixar Aqui Beleza O Gabinete Dela Está Completo Vamos Só Fechar O Gabinete Dela Aqui Aqui Na Frente Também Esse Que É De De Baixo Isso Que É Daqui Certo Liga E Vamos Ver se Eu Bater Mais De 7000 Nesse PC Aqui A gente Vai Precisar Fazer Uma Instalação De Cooler De Água Customizado Na Eu Fiz Tudo Errado O CPU Core 7 É Nesse PC Aqui Galera Que Beleza Deixa eu Fazer Um Negócio Aqui Eu Só Ver Processado É Ah Mano Eu Sou Muito Burro Eu Vou Ter Que Comprar Outro Bagulho Para Ele Coloquei Num PC Desse Doido Aqui Ó Vou Colocar Umas Coisas Aqui Para Ele Beleza Vamos Colocar Esse Aqui Também E Tá Bom Bora Resultar O Dela Aqui Tá Rodando Vamos Fazer Aqui O Test Pra Ver Se Vai Rodar A Linha Mais De 7000 Esse Doido Também Tem Que Fazer O Test Esse É O Frink Falou Que Somos Equipe Unida Temos Um Vibe Bem Harmoniosa Aqui Eu Faço Melhor Para Manter Isso Cabos Amarelos Esse Aqui É Doido Do cabo Amarelo Mano Eu sou Muito Burro Mano Eu sou Muito Burro Eu fiz Tudo Errado Esse Doido Aqui É Doido Do cabo Amarelo Beleza Pegou Os cabos Amarelos Chegou Vamos Só Trocar Os cabos Dele Aqui Por Cabos Amarelos Acho Que É Só Isso Que Tem Também De Cabo No PC Dele Precisa De Uma Circulação Mano Caraca Não Tem Nada Para Circular O Ar Aqui Caraca Não Tem Não Tem Nem Espaço Para Colocar Nada Para Circular Beleza Tranquilo Então Cabo Amarelo Do PC Dele E Bora Colocar Em Cabos Aqui A Gente Tem Que Começar A Conectar É Só Isso Que Tem De Cabo É Muito Pouco Cabo Bora Colocar As Peças De No PC Dele Beleza O Dela Aqui Bateu Quanto 7000 Bateu Na Verdade 14 Tá Bom Demais Eu Só Vou Colocar As Ventuinhas Que Ela Precisa Quem Pediu O Negócio De Água Foi Estruído Aqui Tem Um Precisa De Coisa De Água É Esse Doido Aqui Mesmo É Então A gente Vai Ter Que Trocar Até Mesmo O Processador Dele Aquele Que É Um Processador É O I7 80 86 86 7 80 86 K É Esse Aqui E Os Cooler Da Menininha Ali Bora Bora Encomendar Para Amanhã Não É Amanhã Que acontece dele Claro que Dois Dias E Bora Encomendar Mas Negócio Aqui Vou Colocar Um Desse Já Tem Desse Aqui No Inventário Deixa Ver Tá Quebrado Né Então Não É Bom Né Bora Adicionar Mais Um Colocar Um Desse Aqui Também Reservatório Eu gosto Pequenininho Galera Eu gosto Desse Aqui Beleza Coloco Se eu Não Coloco Eu Coloco Sim Né Eu Coloco Um Pequenininho Aqui Aqui De Cima Coloca Esse Aqui RGB Também U Ler Não Tubos A gente Precisa Mas A gente Já Tem A maioria Dos Tubos Conectores Fluidos A gente Precisa De Tubos Esses Tubos Aqui A gente Já Possui Também Claro Rígido Fluido Ele Não Pediu Cor Nenhuma De Fluido Então Vai Ser Tudo Isso Para Amanhã Galera Beleza Temos Alguns E-mails Aqui Vamos Ver Sou Eu Piscino Da Equipe De Só Card Dragos Sei Que Isso É Inesperado Mas Preciso De Uma Ajuda Com Computador E Não Sabia Com Quem Mais Falar Eu Estava Deminado Para Jogar Esse Jogo God Company Você Já Ou Ou Falar Eu Motei Um PC Para Jogar Isso Tem Um Gabinete Especial E Tudo Mas Acabei De Perceber Que As Especificações Do Jogo Tudo Errado E Montei Algo Que Não Entende Os Requisitos Você Pode Atualizá-lo Para Que Eu Possa Jogar Nas Configurações Recomendadas Ou Pagar É Claro Estou Bem Feliz Com Gabinete Mas Talvez Você Possa Adicionar Uns Cabos Da Cor Certa Laranja E Um Papel De Parede Para Acompanhar Se Você Tiver Tempo Tá Vamos Aceitar O Frink É Tipo Diplomata Da Equipe Ele Mantém Todos Os Trabalhos Juntos Nós Já Temos Boa Configuração Para Ele Mas Algumas Peças Estão Faltando Deve Uma Olhada E Coloque Ele Para Funcionar Deve Bater Pelo menos 7000 Bet Mark Ah E Tente Não Se Deixar Levar Pela Aparência Do Gabinete O Fink Tem Gostos Peculiares E Aparentemente Muito Amarelo Mas Não Podemos Ficar Sem Ele Ele É A Graxa Que Mantém As Engrenagens Do Dragos Girando Não Diga A Ele Que Eu Parei Com Uma Graxa O PP É Capaz Inconfiável Não Vejo Nenhum Problema Com Ele Nessa Temporada Vamos Começar Com Pé Direito Dando Eu até pedi Para vir Já 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 Então Bora Passar A data Esse É o Que Vai Ser Entregue Hoje Vai Chegar Um Outro PC Para A A Amanhã Bora Encerrar O Dia Então Galera Eu vou Terminando O Vídeo Por Aqui A 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 Por Aqui Porque Tá Ficando Longo No Próximo A 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 B A A B A A C B